Olá pessoal, os destaques do Jornal da UFES de hoje são Agroecologia fortalece desenvolvimento sustentável em comunidade quilombola no interior de Sergipe E olha esse dado, a Unicef diz que mais de 2 milhões de estudantes brasileiros estão atrasados 2 anos ou mais A gente também faz alerta para desafio virtual que pode colocar em risco vida de crianças e adolescentes E mais, sábado é o dia D, dia nacional de vacinação contra o sarampo e a polio O Jornal da UFES vai ao ar às 11 da manhã, com reprisa às 5 da tarde e 10 da noite Mais informações em radioufes.ufes.br Rádio UFES FM, 10 anos de música e informação em sintonia com você